Oi gente, mais uma dica para o canal. Hoje eu vou dar uma renovada aqui em uma parede aqui de casa, né? E eu resolvi gravar e mostrar tudo para vocês. Então, eu vou mostrar o passo a passo, vou mostrar também o antes e vou mostrar depois, tá bom? Então, é isso. Se você gosta de tipo de vídeo, eu já te peço, se inscreva aí no canal, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal e também deixa o seu like, que é muito importante. Eu vou aplicar esse adesivo aí, ó, que veio lá da casa nesse decor. Gente, eles vendem pelo Mercado Livre, tá? Eles entregam super direitinho, é rápido a entrega, tá? Então, eu vou colocar esse adesivo aí na parede, ele tem 1,22 de largura. Então, agora eu vou começar a instalação dele. Primeiro eu vou cortar ele no tamanho da parede, né? Para ficar mais fácil deixar uma margem aí de uns 2, 3 centímetros em cima e embaixo e vou começar a aplicar. Vou usar nessa parede aqui, ó, do corredor, tá? Que é a parede branca, né? Com esse aparador branco. Então, eu vou dar um destaque aí nessa parede, tá bom? Então, eu vou dar um destaque aí na parede, tá bom? Então, eu vou dar um destaque aí na parede. Então, eu vou dar um destaque aí na parede. Então, eu vou dar um destaque aí na parede. Então, eu vou dar um destaque aí na parede. Então, eu vou dar um destaque aí na parede. Eu vou dar um destaque aí na parede. Eu vou dar um destaque aí na parede. E aí na parede. E aí na parede. Bom, já fizemos essa parte. Agora, eu vou dar um destaque aí na parede. E eu vou dar um destaque aí na parede. E eu vou dar um destaque aí na parede. E 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 aí na parede. nova, eu confesso eu estava um pouco assim com medo de eu não gostar, gente, mas eu amei o marido também gostou bastante e aí a gente tem um resultado bem legal, né, na parede uma tarde, gente, eu consegui fazer uma tarde inteira, aí eu e o marido pegamos depois do almoço e fizemos aqui a parede e se vocês também gostarem e quiser saber preço, né, a quantidade que você precisa pra sua parede, é só entrar em contato com a casa nesse decore, vou deixar o Instagram deles aqui, eles vendem pelo Mercado Livre tá bom? Gente, e eu ainda fiz o recorte ó, eu fiz com uma faquinha porque eu estava sem o estilete, mas deu certinho a minha faquinha, estava bem aqui eu usei a própria caixa que veio, o adesivo eu coloquei aqui na parede, né, que eu tinha que fazer tipo com uma régua, né, pra ficar certinho né, gente, porque aqui, ó, ele tem um pedacinho que já vai pra outra parede eu não queria colocar, ó, nessa outra parede né, era só aqui mesmo, eu queria fazer essa parede aqui, né, então aqui esse pedacinho, ó, mas terminou certinho na parede, porque vocês olhando assim pode parecer que aqui ainda é parede mas não é, a minha parede é chanfrada ela não é reta, tá, então aqui, ó, ela vem e faz tipo, né dá uma curvinha, é virada aqui tá bom? Então, ó gente, eu tô amando gostei muito da minha parede aí eu mudei algumas coisinhas aqui tá, não é definitivo, depois eu posso mudar novamente mas eu adorei, assim, acho que ficou bem legal gostei bastante da decoração também que ficou no aparador gente, e deu um destaque tão grande eu vou mostrar de longe aqui, ó na escada pra vocês olha isso, quando a gente tá subindo que legal olha a visão que eu tenho agora quando eu subo aqui a escada da minha casa antes era aquela parede branca sem cor, sem nada só a branca com o aparador branco não tinha, eu vou mostrar agora aqui pra vocês o antes e o depois, tá bom? Então é isso, meninas espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje eu estou muito feliz com o resultado do meu adesivo então é isso, gente beijinhos, beijinhos e até o próximo vídeo tchau